Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Romanos 15, 21 Romanos 15, 21 Calqueio desta noite para as nações. Se não, como está escrito, aqueles aos quais nunca lhes foi anunciado acerca dele, verão. O que que diz aí? Verão. Acerca dele, o quê? Anunciado acerca dele, o que diz? Verão. E como verão se não tem corpo? Bom, e está falando do capítulo 15, está falando do regente dos gentios. Era para quando os gentios se manifestassem. Porque Paulo, não pode ser Jesus de Nazaré, não está falando de Jesus de Nazaré, nem está falando de Paulo, porque Paulo foi abandonado por todos. Ninguém acreditou. Então, falando dele, como podem vê-lo se ele não tem corpo? E os que nunca ouviram dele, olha, para você ter ouvido, você precisa de quê? Um corpo com orelha e ouvido. Quer dizer que estariam, quer dizer que são pessoas que caminhariam na terra, e iriam ouvir dele, e entenderão. Por esta causa, me vi impedido, muitas vezes, de ir à voz. Isso é Paulo falando quanto a Roma. Ele não pode chegar a Roma, ele foi impedido, quem terá impedido, quem haverá impedido que Paulo chegasse em Roma? Mas agora, não tendo mais campo nestas regiões, e desejando, desde faz muitos anos, ir até vós, quando for à Espanha, hello! Quando for à Espanha, irei até vós, porque espero ver-lhes, quando passar, e ser encaminhado lá por vós, uma vez que tenha gozado convosco. Agora, onde está o impedimento? Veja só o verso 31, pule para o 31. Para que seja livrado dos rebeldes que estão aonde? E como se chamam os cidadãos que estão na Judéia? Os judeus. E que a oferta do meu serviço aos santos em Jerusalém seja aceita. Quer dizer que os rebeldes judeus impediam que Paulo chegasse a Roma. E por que impediam a Paulo e a Pedro não? Porque se Paulo chegasse, chegava com uma informação do verdadeiro evangelho. Mas se Pedro chegasse, não haveria problema. Os judeus não iriam impedir que Pedro chegasse, que chegasse quem chegasse, mas Paulo não podia chegar. Isso é como, nesta terra, você vai buscar um programa de rádio em qualquer emissora? Sim, vale tanto a hora. Tá bom. Um contrato. Agora, chega um de nós e dizem... Não pode ser vendido a você. Mas por que eu estou pagando o mesmo preço que os demais pagam? Sim, mas para você não pode. E por que? Porque que... Vocês falam diferente. Então diz aí que... Os rebeldes impediam que ele chegasse. A Espanha. Olha, os espanhóis, se estão me escutando, Paulo nunca pôde chegar até vocês. E se Paulo não chegou, então... Chegou o que nós vamos ler agora. Veja só o que diz o verso 29. 15 e 29, veja como diz. E sei que quando eu vá até vós, chegarei com abundância da bênção do evangelho de quem? Chegarei o quê? Dá-me o 29 de novo, 29. Não vou para o 30. E sei... Isso Paulo sabia. Que quando for até vós, chegarei com abundância da bênção do evangelho de Cristo. Chegou a Espanha? Sim ou não? Não chegou. Então, a abundância do evangelho de Cristo chegou? Então, o que é que tem a Espanha atualmente? Lixo. O que tem é um evangelho que Paulo disse. Tudo isso eu tenho por esterco. Assim que os espanhóis estão cheios de lixo. E o lixo tem que ser queimado. Notícia! Os espanhóis nunca ouviram o evangelho de Cristo. Última notícia para a imprensa. Jesus Cristo homem diz que nunca ouviram o evangelho na Espanha. Senhor presidente da Espanha, Você nunca ouviu o evangelho. Mas com tantos sacerdotes que há ali, tantas igrejas. Mas não tem o evangelho. Porque se Paulo não chega, ele é que chegaria com o evangelho. E o que diz? Eu fui impedido de chegar até vocês. Ah, mas apóstolo? Mas a rainha saiu da Espanha para trazer a bênção para nós com a Ninha, Pinta e a Santa Maria. Não, ali nesses três navios vieram a maldição. Porque vinham cheios de padres e sacerdotes. Assim é? Assim é? Eu estou convencendo vocês que é assim? Está escrito assim? Então temos razão no que estamos afirmando? Então chegamos à conclusão que a Espanha nunca conheceu a verdade. Agora, note que o evangelho da abundante bênção de Cristo, o evangelho de Paulo, ele diz, Cristo não me enviou a batizar. Não contém batismo. Paulo diz que há que abandonar a imposição de mãos. Quer dizer que você vai numa igreja onde estão impondo mãos? Aí não está o evangelho da bênção, da abundância, da bênção de Cristo? Onde quer que você veja uma igreja dando uma hoxa? Olha, aqui está a comunhão do pão. Aqui não está a bênção porque Paulo não fazia isso. Ah, perdoa-me, em qualquer igreja onde creio no diabo, Paulo diz que o diabo foi destruído. E ele é o único que tinha a abundância da bênção do evangelho. Então, o que tem acreditado os espanhóis por dois mil anos? Diga, lixo. Espanha está cheio de lixo. Digo, é isso que me diz esse livro aqui. Apóstolo, por isso, você tem que cambiar a mensagem. Fale mais suave, desenhe. Tenha um balanço em suas palavras para que seja aceita em todos os lugares. Ah, eu diminuiria se fosse mentira. Eu faria, desenhava como fazem por aí os evangélicos, ecumênicos. Mas é que eu falo verdade e onde se fala a verdade tem que se falar com autoridade. Olha, põe esse verso de novo, ele está lindo. Mas é que os católicos na missa dizem, o evangelho de Cristo diz assim em São Lucas, em São João. Não, esse não é o evangelho, perdoa-me. O trem passou e você ficou. Você perdeu o trem. Católico perdeu o trem. Pentecostais, ficaram a pé. Evangelicos, esse é um nome mal aplicado. Vocês não são evangélicos nada. Evangelicos somos nós. Porque pregamos o verdadeiro evangelho. Eles usurpam esse nome. Não há cristianismo fora do evangelho da abundância de Cristo. Olha, eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou. E vocês me entendem? E não tem dúvida quanto a isso. Por quê? O que vocês têm que vocês me entendem? Hein? E por que eles não me entendem? Não têm ouvidos? Está cheio de cera religiosa. Eu não sei por quê. Olha, imprensa, se estão me vendo. Aqui todo mundo está convencido. Todos os que estejam em contra, diga, não creio. Não, não. Cuidado. Não. Todos os que... Olha, tem que ter cuidado. Os que estão contra do que nós dizemos, diga ao mundo. Olha, são milhões de pessoas que estão nos vendo agora. Haverá alguém aqui? Haverá alguém aqui que não crê no que se tem ensinado aqui? Diga, não. Essa ali estava no banheiro. Espera aí que ela chegou agora. Olha, a pergunta é... Por que vocês entendem isso tão fácil? Que vocês têm ouvido de ovelha? Tudo que por aí dizem que eu lavo o cérebro e torço a escritura, e uma série de demônios que me acompanham, hipnotiza vocês e os possuem? Olha, esses são demônios bons. Temos uma série de demônios mais ricos que nos têm possuídos e não queremos ser libertados. Presa no Senhor? Ah, que rico! Olha, por dois mil anos, umas pessoas tão inteligentes como os espanhóis foram enganadas por dois mil anos. Olha aqui a moeda ali, o euro. Olha, um dólar, sabe quanto vale? Sessenta centavos lá. Ou seja, se você vai ali com cem dólares, tem sessenta e não cem dólares. A moeda tem mais valor. Quer dizer que são um pouco inteligentes, olha, são prósperos. E se deixaram enganar por um falso evangelho até o dia de hoje. Olha, eu recebo que toda essa gente que me entrevistou ali, um deles me disse, sabe o que é que eu gosto de você? Que você permite que a pessoa pense. Eu disse, claro. Sim, porque eu me dou conta que aqui você explica as coisas e as pessoas estão como anotando e olhando para ver se é assim. Em outra religião você tem que crer no que diz e sem perguntar nada. Aqui não damos nem cartão de membro? Você sabe que as religiões dão um cartão e dizem, olha, fulano que quer se concorrer para ser membro. Então entregam a ele um panfleto para que ele preencha e ligam e dizem, bem, você foi divorciado? Disse, sim, eu me divorciei. Quanto? Ah, bom, então você não está qualificado para membro da igreja. Agora, depois de um ano de fiel assistência, se vêem que você é fiel, poderíamos aceitar a sua membresia. Veja só que tipo de igreja. Parece um empréstimo de hipoteca. Essas igrejas parecem um banco. Ou seja, se aquela mulher que tinha seis maridos e que aquele que tinha não era, se chegasse para concorrer para ser membro, sete anos então. Um ano por marido, imagina. Olha, nessa igreja nós não caberíamos, hein? Olha, até Jesus Cristo, se eu fosse lá querer ser membro, Jesus Cristo homem, Senhor, você tem que esperar. Jesus Cristo não está qualificado nessas igrejas, tampouco. Aquele que fez a igreja não estava qualificado quando queria ser membro. Passou como uma igreja que dizem aí em Georgia, que havia um homem chorando na igreja, então, bom, se aproximou uma pessoa e disse, por que chora? Não, é que eu tenho boa voz e quero cantar no coral, mas eu sou muito pobre e os que cantam no coral são, tem muitas posses, né? E o que está acontecendo? É que não me deixam entrar, não me deixam participar, não me deixam ser membro do coral. E o que estava do lado era Jesus Cristo e disse, olha, eu também não, não me deixaram entrar. Assim que não chore, que eu tampouco caibo nessa igreja. Olha, mas veja, eu estou sumamente impactado. Essa viagem à Espanha, como que me fez, olha, mas Paulo diz que eu sei que se eu chegasse lá, ele não chegou, hein? Lembre-se. E se ele não chegou, chegou a abundância? Então, nós perguntamos, quem chegou? Chegou Pedro com a incircuncisão, com o Evangelho vencido. Por isso, esse Papa, é o cachorro, mutiladores de carne. Como se atreve a chamar o vicário de Cristo com o falso Evangelho? E até agora, e que representam o cristianismo, esse homem não é nem cristão. Ao contrário, ele é cristino, mas cristão, não. Olha, nós temos aqui uma informação que temos que levá-la. Nós temos que fazer com que isso chegue onde tiver que chegar. Porque tu e eu comprovamos aqui que Paulo diz, eu me vi impedido de chegar e finalmente não chegou. E então, dizem que Espanha é cristã desde milhares de anos atrás, mas se Paulo não chegou com a benção, então o que chegou ali? Olha, a igreja, abre os olhos. Você está tomando nota, verdade? Sim. Pela internet, está tomando nota? Que Paulo nunca chegou na Espanha e era ele quem tinha o Evangelho da abundância e nunca chegou. Sim, mas Pedro chegou e grande coisa. Se chegou Pedro, chegou a maldição. E Pedro representa o primeiro Papa e todos os demais Papas por dois mil anos o que venderam é mentira às nações. Por isso tem essa cidade que desaparecer com todo o Vaticano tem que desaparecer e deve ser nosso rogo e oração que desapareça. Para que chegue o Evangelho da abundância da benção de Cristo. que somente crescendo em graça está pregando Jesus Cristo o homem o próprio levando. Abba Pai e os músicos por favor. E não vou tirar a luva. essa é a chave nós temos a chave em igreja nós temos a chave temos 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 bem agarrado isso o projeto Martita o projeto por aí vamos esse é o projeto não tem que fazer mais nada é levar o Evangelho da abundância onde há saúde onde eu me declaro curado onde eu me declaro próspero onde eu digo que o diabo está destruído onde há abundância diga abundância o que eu creio produz abundância graças graças só 24 20 21 21 21 22 28